Olá, tudo bem? Hoje eu vou fazer um feijão. Aqui o meu feijão carioquinha, vou colocar uma linguiça dentro para cozinhar e para refogar eu vou colar e agora eu vou lavar o feijão e vou colocar três folhinhas de louro. Lavado eu coloquei na panela de pressão, vou colocar a linguiça, vou colocar três folhinhas de louro e vou preencher de água e levar mais ou menos uns 30, 30, 40 minutos. Eu vejo o cheiro pelo cheiro, eu vejo. Vou tirar a panela, tá vendo? Feijão. Agora eu vou reservar ele aqui e vou fazer o tempero. Agora eu coloquei o óleo, quando estiver bem quente, eu vou jogar o alho, alho e a cebola, vou deixar dorado. Eu já olhei aqui, vou deixar dorado, depois eu vou jogar aqui no feijão. Uma comidinha, né? Agora, bom apetite!